Esta minha viola é muito bem feita, tem as costas de embui e na frente é cacheta. É toda machetada de madeira preta, ela é bem afinada que nem clarineta. Esta viola é um jogo igual a roleta, que no nosso espetáculo nós faz a colheita. Nós canta a modinha certinho na letra, nós ganha o dinheiro e muitas bojeitas. Tenho mais de cem modas do outro planeta, canto a noite inteira sem repetir letra. O nosso dueto é igual duas cornetas, quem não for violeiro com nós não se meta. Quando eu chego na festa, função indireita, só os violeiros fracos é que se despeita. Rosinha, Carmélia, Esmeralda e Julieta, voam do meu lado que nem borboleta.